A CIDADE NO BRASIL Seu segredo e sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Deste amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda Volto a lhe escrever Pra lhe dizer que estou pecado E trago o peito Tão largado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato Em branco e preto Pra maltratar Meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato Em branco e preto Pra maltratar Meu coração Em branco e preto